Música E quando eu vim pra cá eu fiquei surpresa Não fazia ideia do que era a caixa de teatro lambi-lambi Não sei, é uma essência, é uma coisa que pra mim faz todo sentido É uma opção de expressar a sua arte, o seu pensamento Acho que é um outro mundo, uma outra dimensão E a gente teve que trabalhar muitas coisas primeiro na gente, né? Todos os dias foram bem importantes Porque botar todas as minhas ideias numa caixa, construir a minha caixa do jeito que eu queria Será que eu vou conseguir? Essa oficina, acho que plantou várias sementes E eu penso assim, trabalhar com meus filhos, meus netos Imaginei que seria realmente um exercício de criatividade participar da oficina E me surpreendi, assim, porque me vi com alguns talentos, assim, que eu não sabia que eu tinha, né? A percepção de como é que é ser O urinista, o cara que vai fazer a cena, vai escrever o texto Que vai fazer o cenário, que vai fazer a luz Nós somos iluminadores, somos sonoplastas Eu sei o diretor, eu sei o ator, eu sei um pouco de tudo Tá, mas a gente tem tanta coisa E a gente só quer trazer uma coisinha numa caixinha, sabe? Miniatura e síntese definem bem essa modalidade cênica Normalmente são espetáculos que duram em torno de dois minutos E realizados para um espectador de cada vez São histórias de todos os tipos e com diversas técnicas de manipulação Com trilha sonora e iluminação específicas Inspirada nos antigos fotógrafos Lame Lame As caixas de teatro Lame Lame Mexem com o imaginário de quem se arrisca a espiar para dentro das mesmas É diferente, porém é singela, sabe? Mas é magnífico, toca bem profundo mesmo Eu gostei bastante de contar a história dentro de uma caixa Meio que um mini teatro, assim Achei, é a primeira vez na minha vida que eu estou vendo isso Até muito interessante, gostei pra caramba Contemplada com o Prêmio Empreendedor Cultural 2ª edição A Oficina de Confecção de Caixas de Teatro Lame Lame É a primeira etapa do projeto Festival Internacional de Caixas de Teatro Lame Lame Pra mim foi uma experiência muito rica trabalhar com esse grupo Porque cada integrante vem de uma experiência completamente diferente E essas diferenças, essa diversidade de conhecimentos, de trajetória de vida Fez com que o trabalho todo se enriquecesse ao longo desses três meses E é uma caixa cheia de possibilidades E é uma coisa que a gente vê que tem muita coisa lúdica por trás As possibilidades de técnicas variadas que se pode usar dentro da caixa São praticamente infinitas São mais do que palavras, são sempre símbolos, imagens Então, acho que isso é muito forte Com realização da Companhia de Teatro Entre Linhas e Imago Produtora A oficina foi realizada num período de três meses Distribuídos em 15 encontros semanais com cerca de 60 horas de atividades Desde as oficinas que a gente teve com o Eric Chartier A manipulação das luzes com o Cleber Monteiro Aulas com a própria Alice mesmo, de mostrar como a gente vai pensar uma coisa E querer passar para as pessoas que a gente sabe Os participantes foram instrumentalizados com improvisação teatral Técnicas do teatro de animação, recursos de contação de histórias Orientação sobre iluminação cênica e produção de storyboard Que os auxiliaram na produção de seus espetáculos e na construção de suas caixas de teatro E o resultado disso é que cada um criou um universo completamente único Dentro da sua criatividade, dentro da sua imaginação Para poder contar a sua história A experiência está sendo maravilhosa Então, ela é uma coisa que faz com que os adultos sintam de novo aquela sensação de ser criança Que legal tu poder ensinar uma criança, educar ela através de histórias Há 10 anos a gente trabalha numa ONG com crianças de 7 a 17 anos Num bairro carente aqui em Novo Hamburgo Então a gente tenta trazer algumas coisas diferentes com eles Até para tirar eles daquela realidade lá Teve um relato de um menino de 16 anos Que é um menino bem problemático Que a gente trabalha bastante tempo com ele Que tudo que a gente fazia não estava bom, né? E aí no dia ele veio aqui no encerramento e viu as caixas E no outro final de semana ele já tinha um livrinho com ideias E queria fazer trilha sonora Esse projeto foi premiado na escola e a gente está indo para uma feira municipal Então eu acho muito importante Porque as pessoas não conhecem, né? Não conhecem essa mágica, assim, diferente de estar colocando uma história dentro da caixa Olha que coisa linda isso A construção, a manipulação disso, a história Que foge do meu cotidiano Que é informação em cima de informação, tecnologia Eu acho que abre portas e a gente vai contramão a toda essa questão da tecnologia moderna Projetar aquilo de fato ali dentro daquela caixa Isso pra mim aguça a imaginação Eles querem enxergar, querem ver, querem buscar de onde vem o som E na verdade é criado, né? E a gente pode fazer muito mais coisa do que a gente está fazendo, né? Saindo do tradicional caixinha preta com um orifício Já sai um troço colorido, já sai uma caverna, sai uma lua, sai um leão E cada um vai levar e vai conseguir atingir um público diferente Formando multiplicadores dessa arte Criando interesse pra essa arte Divulgando essa arte Foi uma coisa bem importante que a oficina realizou E com certeza isso graças a ASSUL ter acreditado nesse projeto Ter selecionado, ter contemplado ele com o Prêmio Empreendedor Cultural A partir desse momento, então, cada integrante vai levar adiante Multiplicando esses conhecimentos O que aprendeu nessa etapa aqui E praticando, né? Porque na verdade esses trabalhos ainda não estão prontos Eles iniciam agora uma nova etapa Que é a etapa de tomar contato com esse material Com a intimidade desses personagens Com esses tempos, né? E apurando um pouco essa motricidade fina Esses movimentos com os personagens Com tudo que diz respeito a essa história Música 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 Música